O primeiro episódio eu já falei, ai, série boa, série de sucesso. Essa foi exatamente a minha reação. Meu Instagram foi enchendo de perguntas, de questionamentos. Houve esse boom. Eu percebi que os outros estavam bombando quando eu estava gravando a novela Vai na Fé. Mas o assunto da equipe era os outros. Quando eu fui ao mercado comprar minhas frutas, mentira, não comprei tantas frutas, comprei mesmo alguns nuggets e pizzas. Um rapaz falou, olha ali o malvadão. De andar na rua, isso foi uma coisa nova um pouco pra mim, das pessoas comentarem muito uma série. E uma série que está no streaming. Eu ia para um restaurante, eu ia fazer uma academia, qualquer coisa, que as pessoas perguntavam dessa segunda temporada. Tenho certeza que a temporada 2 vai ser também. Vou falar com minha vizinha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Botei um carro aí na frente do muro que você falou pra me botar, mas é porque convidou uma galera pra assistir a temporada dos outros, a segunda temporada lá em casa. Então pode pedir perdão, já te convido pra ir.